Quem é esse homem? De onde vem? E o que ele balbucia? O enigma está há um ano na cabeça de quem trabalha no hospital Hans Dieter Schmidt em Joinville. Sem ter informações detalhadas do paciente e nem mesmo saber se ele é brasileiro, foi apelidado de Ni. Nós colocamos Ni, como não identificado, né? E pegou como Ni. Depois de sofrer um acidente vascular cerebral, Ni ficou com sequelas. O lado direito do corpo ficou paralisado. Em março do ano passado ele foi trazido por dois homens. Imagens recuperadas do vídeo monitoramento mostram que logo depois eles deixam a recepção. Mesmo recuperado, o paciente nunca mais deixou o hospital. Hoje ele está na ala clínica e virou um morador. Ele hoje não é mais um paciente, ele é um morador do hospital. Ele ocupa um leito, é isso que nos pesa. O restante todo mundo gosta dele. Ni passa o dia aqui no quarto do hospital. A única distração é esse televisor que foi doado pelas técnicas de enfermagem. Em frente à tela ele se entretém com seriados, desenhos e noticiários. A hora mais aguardada é o passeio pelos corredores que dura meia hora. Para se comunicar é preciso fazer gestos. Dinir-se é a técnica de enfermagem com quem ele mais se identifica. Eu acredito que deve ser da convivência dele com alguém que é semelhante no físico comigo. Os dias de Ni no hospital estão contados. Por determinação judicial, o município vai ter que arrumar um local para abrigá-lo. A transferência ainda depende de uma perícia. Só precisamos dessa liberação agora, através do juiz ou através da perita, para a gente encaminhar esse paciente para um lugar, uma casa de repouso, onde ele possa ser atendido, possa ser acompanhado por outras pessoas. O homem desconhecido vai ter que se separar dos amigos que o trataram como um membro da família. Olha, durante o ano é difícil de não se apegar com uma pessoa que você vai cuidando diariamente. A gente vai sentir muito, a gente vai ficar todas tristes, porque ele faz parte como se fosse para mudar a nossa família já.